Muito bem, muito joia. Antes de começar a revisão, não sei quando é que foi, foi uns três dias, uns três dias, hein? Estava eu passando, indo até a farmácia. Olha, devia ser, não devia ser 11 horas da manhã, devia ser umas 15 para as 11. E eu ouvi uma barulheira, uma falação, uma gritaria. Quando eu olhei para o lado, você imagina aquele sol de 48 graus, aquele estelhado que esquenta, e tinha umas 5, 6 pessoas dentro da casa, ali, o portão vazado, você via tudo dentro. Passando por lá, você já sentiu o inferno, né? As labaredas do purgatório lá, vindo aquele mormaço quente por causa do telhado ali. E aí eu andei mais devagar, assim, dei uma migué, peguei o celular, fingi. Eu estava lá vendo uma mensagem, só para ver o que era aquilo, cara. Porque estavam vendendo a pessoa. Eles estavam comemorando um aniversário. Um aniversário. Molecada dos 16, 17 anos de idade. Comemorando aniversário, 10 e meia da manhã. Eu ouvi um parabéns. Quando está chegando, eu ouvi um... Eu ouvi um aniversário. Estavam vendendo ali, trocando uns presentes. Cara, eu nunca tinha visto isso. Uma cena, foi uma coisa diferente de tudo que eu já vi. Um aniversário, 10 e meia da manhã. Já devia estar rolando desde as 9. A não ser que seja uma galera muito esperta, que tinha começado na noite anterior e estava varando. Mas não era, não. Tinha uma velha, um velho. Vinha seu pai e a mãe lá. Todos sorrindo, bem arrumados. Maquiados. Não sei como não estava derretendo a maquiagem. Se na rua estava 48 graus, ali naquele telhado eles já estavam quase 100 graus. Estava já fervendo. Eu reparei. Devia estar 100 graus. Porque tinha uma pocinha de água fervendo no chão. Eu não entendi aquilo. Não entendi. Merecia uma foto. Mas não tirei. Mas dava vontade. Podia dar uma migué. Ela falava, o que é? Mas ninguém ia entender. Porque o que interessava lá era o horário e o sol. A foto não ia mostrar o horário. E não ia mostrar a temperatura. Mas foi uma coisa diferente de tudo. E tudo foi. Sensacional. Sensacional. Bom. Hoje. Decas. Da. Da. Isso. Da Zerjó. Por que decas? Deca. Para quem não sabe, é 10. Deca campeão. Dez vezes campeão. Entendeu? Decathlon também. São 10 modalidades. Deve ser. Então, por que deca aqui? Por que decas? Porque ele representa o décimo aniversário da linha 1861. 1861. Tá? Que tinha o Renaissance. Depois tinha dessa linha. O que tem mais? Hã? Hã? Zephyrus. Naxos. É isso? É isso, sim. E agora o decas. Vamos ver? Olha, eu vou começar a dar uma freada. Porque eu já não aguento mais revisar perfume. Para quem não tem o mínimo interesse. E não tem a menor vontade de saber sobre isso. Que é a grande maioria de vocês. Vamos lá. Chega, rapaz. E como o canal é um negócio com IP brasileiro. Não é recomendado para fora. E se for também não vão entender português. Então que se dane. Essa é a grande verdade. Já, já. Cítrico. Gostoso. Laranjito. Laranjito era o mascote de alguma Copa do Mundo? Laranjito? Eu lembro de Laranjito o nome. Rá, Tim, Bum. Que horas são? 10 horas da manhã. Vai ser o aniversário e tanto. Já tinham apagado o bolo. Já tinham feito tudo. E acabar meio-dia o aniversário. Ou será que eles começaram para ir até a noite? Pode ser. Mas não tinha a cara. Estava com o cara que estava já para acabar. Durou meia hora. Uma laranjinha adocicada com tempero, uma canelinha. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Quer um cítrico bom? Renaissance. Dessa mesma linha, tá? Aqui já não está um cítrico para você usar no calorzaço. Já ficou um pouco adocicado. Já está com, sei lá, canela, um tabaco, sei lá. Talvez temperos, né? Vamos esperar secar. Vamos. Espera aí. Oi. Ó. Deixei passar 4 e... 4 e 43. 58, 59. 4 e 44. 4, 4, 4. Ó. É o dobro de 2, 2, 2. Tá. Eu vou falar para vocês o que aconteceu aqui. Sabe o que aconteceu? O incrível Hulk apareceu. Quem ganhou? Juninho, Bill, né? Talento musical. Abriu Laranjito. Laranjito. E fechou Ambarito. Não sei. Ele passou... Ele teve uma laranja. Uma laranja. Que a princípio estava boa. Estava limpa, gostosa. A laranja, um citriquinho gostoso. De repente, já de cara, já veio uma coisa meio áspera. Meio canela, meio tabaco, um tempero, sei lá. Deu uma acalmada na laranja. Deu uma acalmada. Talvez no áspero do tempero. E virou um âmbar. Não sei. Ficou uma coisa ambarada. Um resinado de âmbar. Desculpa. Eu acho que essa linha é mais barata da Zerjof. Acredito que seja a mais barata. Mas não, cara. Se for pra você pegar um perfume... É isso que eu não curto, sabe? Você pega o perfume, ele abre e você fala... Pô, vai ser uma laranja gostosa pra caramba. Vai ser um cítrico legal. Sabe o que vai durar? De repente, ele muda, muda, muda e acaba no âmbar. É isso que eu não curto. Esses perfumes muito que vão mudando, entendeu? Então, aí você fala... Que estação você usa? Usa nas quatro. Usa nas quatro. Dá pra usar isso aqui nas quatro estações tranquilamente. Projeção. Média. Média, média. Longevidade, média, média. Média, média, alta. Vamos deixar assim. Claro que é bom. Mas é... Pera, né? Você vê que tem qualidade. Você vê que tem... Os caras fazem direitinho, né? Fazem. Mas pelo preço, por mais que seja a linha mais barata, não é barato. Né? Não. De jeito nenhum. Não compraria, não. Ganharia, ganharia. Ganharia. É. Falar o quê? Não sei. Sei lá. Um âmbar. Um adocicadinho. Talvez um... Não é tão doce. Pera aí. Não, 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 eu tô tentando achar uma justificativa pra falar que de repente vale a pena, mas não vale a pena, não. Eu acho que é um perfume que não é uma coisa nem outra, mas é mais âmbar do que o resto, então pra âmbar tem coisa muito melhor que eu já revisei aí. Concordam? Concordam? Concordam ou discordam? Discordoar o violão é um novo verbo. Eu discordo, tu discordas. Mas é de concordar, não, não, é de discordar, tirar a corda, retirar a corda, eliminar a corda. O encordoamento do instrumento, seja ele um violão, uma viola, um violoncelo, um baixo de pau, né, aí vocês gostam, né, um baixo de pau, né, um anão com... Só? Tem mais nada? Não, né? O que eu vou revisar agora, hein? O que eu não sei mais? Tem um monte de amostra aí, mas eu não vou revisar todas, não. Eu tô com a linha inteira da Zé Józzi. Inteira. Inteira. Já revisei os principais aí, entendeu? Não vou ficar revisando nada, não. Chega. Chega, porque ninguém sabe, ninguém procura, ninguém conhece, ninguém vai entender, ninguém tá nem aí. Se eu fizer um vídeo medindo a temperatura do corpo aqui, não ali, aqui embaixo do braço, ali, então, ia ser um sucesso, né. Agora, aqui, eu acho que o pessoal se interessa mais do que ter uma revisão do Decaz, da Zé Józzi. Então, pouco a pouco, vamos parando, pra descontrolar o algoritmo do YouTube de novo, e vamos começar com outro tema, não é? Tá bom. Se inscrevam no canal, comentem alguma coisa, não façam nada. Essa aqui é a verdade, não façam nada.